Fala galera do canal, galera Hoje vou estar fazendo um vídeo bem simples Como é que se faz o rejunte Para poder ele não ficar sujo demais Para ele não ficar ocado também, galera Vou estar passando um passo a passo Olha essa massinha Que está limpando aquela massa Aí você vem com a sandália Sandalinha havaiana que eu cortei Já cortei no formatinho legal Eu pego o rejunte aqui, galera Não é assim não, ó Não é assim e muito menos assim Não é que rejunta É assim, galera Aqui, ó Para que esse daqui, ó Para poder entrar bastante para dentro Do... Do... Desse pedaço da cerâmica Como é que se faz, ó É desse jeito, galera Que rejunta Tá bom? E aqui você já vai limpando assim Já frisando Porque o bom da sandália havaiana É essa Porque ela já vai frisando Você já vai limpando E já vai frisando Lembrando que é sempre aqui, ó Batendo, ó Batendo, apilando Para poder o rejunte Penetrar legal Galera Esse vídeo é um vídeo bem simples Mas porém muitos não sabem Fazer um rejunte de qualidade Ó Você pode ver, galera Não deixa aquele meleirão Para depois você vir limpando, ó Já faz assim Tá bom, galera? Por isso que eu dei, galera Ative a minha carteira de prática E tem um tutorial legal para você Valeu, galera? Valeu